Desde sempre, o Wraith está entre os 4 ou 5 killers mais jogados do DBD, o que me surpreende, pois quanto mais tempo passou, menos viável ele ficou. E mesmo não sendo forte, existe um motivo que faz os jogadores amarem ele, e é isso que nós vamos descobrir hoje. O Felipe Ojomo, mais conhecido como Spectro, foi o primeiro killer furtivo do DBD. E obviamente, o primeiro motivo dele ser tão popular é porque ele é de graça e já vem desbloqueado quando você compra o jogo. Uma prova disso é que a gente geralmente vê a Huntress, o Trapper e o Spectro no topo dos killers mais jogados, e o primeiro motivo é óbvio. Como eu falei, é porque você não tem que fazer nenhum esforço extra pra jogar com eles, mas isso não quer dizer que esse é o único motivo. Pois se fosse, a Nancy também seria um dos killers mais jogados do DBD, já que ela é um dos killers que já vem junto do jogo, ou ao menos no meu ela já veio. Mas ainda assim, nas listas de pick rate, ela sempre está muito abaixo do Blight, e que é necessário ser desbloqueado. Então essa aí é a deixa pra gente falar sobre a gameplay. Pois é, por que será que o pessoal prefere escolher o Spectro do que a Nancy, que é muito mais forte que ele? Bem, eu diria que tem tudo a ver com o fato de que ele é muito divertido de se jogar. Mas não vamos nos precipitar. Ah, chablauzinho, com o passar do tempo, o Spectro teve muitas e muitas mudanças e buffs no seu kit. Aliás, ele é um dos assassinos que mais foram buffados no jogo, mas esses buffs ainda assim não deixaram ele forte o suficiente. O que é o assunto desse vídeo aqui, mas creio eu que todas as mudanças nele serviram para um propósito, deixar ele bem gostosinho de se utilizar. O poder do Wraith é simples, ao bater o sino pequenino Sino de Belém, ele fica invisível, enquanto nesse estado ele fica também sem raio de terror. Ou seja, os sobreviventes não conseguem ver e nem ouvir ele. Bem, quando ele entra numa distância de mais ou menos uns 40 metros, ele fica translúcido que nem aquele personagem do The Boys. E nesse range você meio que consegue ver ele se mexendo. Será que a gente consegue colocar uma flashbang na bundinha dele e tem o mesmo efeito da série? Fica aí o questionamento. Não, pera. Ele não só fica indetectável, como ele também sobe para 6 metros por segundo a sua velocidade enquanto invisível. O que é ótimo para ficar andando por aí procurando sobreviventes para dar jump scare. Aliás, no quesito mobilidade, o espectro é bem decente. É daorinha ficar andando por aí ouvindo os sons docinhos que ele faz. Pense num passinho leve que esse killer tem, nem parece que ele tem uns 2 metros de altura. Agora no quesito chase, que é perseguição, já é um pouquinho mais azedo. Ao sair do seu poder, ele até ganha um boost de velocidade pequenininho, que em loops mais longos, ele pode até ajudar em alguma coisa. Mas no geral, utilizar addons que aumentam essa velocidade podem deixar ele um pouquinho melhor em chases. Pois do contrário, ele vira uma máquina de quebrar paletes. Já que tem muitos sobreviventes que não gostam de lupar ele e vira só um cupim. Tome madeira, tome madeira. Porém, se você já tiver as manhas, lupar o Wraith é bem mais tranquilo do que lupar outros assassinos de counter loop, por exemplo. Então, eu colocaria a capacidade de counter dele abaixo até do palhaço. Mas não quer dizer que ele seja muito ruim. O elemento surpresa de ficar invisível e poder dar body blocks em janelas ou paletes ajuda bastante. No quesito mobilidade, eu diria que ele é bom. No quesito chase, eu diria que ele é ok. Então, a pressão de mapa dele fica entre o ok e o bom. O que é até impressionante para um dos primeiros killers do jogo. Nesse momento, a gente vai estar ignorando a Nancy, porque ela não é um dos iniciais. Olha só o Trapper como ele tá hoje. Só o bagaço. Não utilizou os produtos Ivone que nem o Espectro e envelheceu mal pra caramba. Mas como é que a comunidade do DBD utiliza o Espectro? Bem, segundo as estatísticas, ele flutua entre 50% a 60% de letalidade. O que geralmente coloca ele na média ou um pouquinho abaixo dela. O que significa que, no geral, a comunidade tem um pouquinho de dificuldade utilizando ele. Mas pode ser que tenha uma boa explicação pra isso. No sétimo ano do DBD, ele foi o terceiro killer mais jogado. De um total de mais de 31 milhões de Endgame Collapses. Aliás, quase 32 milhões. Se a gente for tirar 6% desse número, que é a média de escolha do Wraith. Fica 1 milhão e 900 mil partidas onde o Espectro chegou no Endgame. Isso sem contar com as outras que terminaram antes disso. Então, provavelmente, são mais de 2 milhões de vezes que ele foi utilizado. O que é um número insanamente alto para se manter com uma boa taxa de letalidade. O que é o oposto da Piggy, por exemplo, onde poucos jogam com ela. O que dá uma maior possibilidade dela ter uma maior taxa de letalidade. Pois, provavelmente, só os mains, os especialistas de Piggy, jogam com ela hoje em dia. O que é diferente do caso do Wraith, onde um público mais mainstream joga com ele. Isso explica o curate do Wraith ser um pouquinho mais mediano. Até porque eu sempre achei que um assassino fácil de usar como ele teria um potencial bem maior que isso. O que, infelizmente, não significa que ele é um killer forte. Em comparação com outros killers que têm melhor pressão de mapa, mobilidade e chase. Mas, o Wraith também não é o killer mais fraco. Talvez ele esteja lá perto do topo do tier C. Que é meio fraco, mas ainda tem coisa pior. E mesmo não sendo forte, eu diria que ele é um assassino altamente divertido de se utilizar. Pra mim, ele tá no mesmo gênero do Legion de Killers, onde você pode desligar o cérebro e ficar andando pelo mapa, coletando ganchos ou não. Independente de tá ganhando ou perdendo, ele tem ótimas vibes. Ele é gostoso de jogar, fácil de aprender, todo mundo tem ele desbloqueado. Então, é fácil de entender porque geral ama ele. Mesmo que sobreviventes que sejam mais stealthy ou que sejam mais iniciantes, não gostem tanto de jogar contra ele assim. Pessoalmente, eu acho ele tranquilo de lupar. Até porque eu já joguei contra ele muitas e muitas vezes. Com exceção de alguns espectros brabos demais que aparecem pra amassar a gente e mostrar que tem um skill gap no boneco. Mesmo que seja pouco. Mas eu não acho que isso é o suficiente. Faz muito tempo que eu não jogo com ele. E a minha memória pode estar contaminada pelo saudosismo. Uma época onde ele era um killer talvez um pouquinho mais forte do que hoje contra sobreviventes que ficam cada dia mais competentes e já em rocheiros. Então, vamos testar como tá o Wraith hoje em dia. E talvez a minha voz mude um pouquinho de tom agora. E aí, pessoal! Let's play no Cold Wind Farm! Pois é, eu vi uns comentários falando sobre a minha voz. Porque quando eu falo em gameplay, eu tô bem mais relaxado do que quando eu faço um voiceover, né? E aí eu vi um comentário muito bom de um cara falando que eu mudava a minha voz com inteligência artificial. Pô, isso, né? Que ideia de gerico, maluco! Então, eu vou te mostrar aqui a diferença das duas vozes. A voz de um voiceover. E aí, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? E a voz que eu faço quando eu tô fazendo gameplay? Que eu acho que é um pouquinho mais afastada e tal. E eu não tô focando na gameplay, eu tô sendo amassado aqui. Ok? Eu só falo mais relaxado quando eu tô na gameplay. Se vocês preferirem que eu faça o voice de voiceover na gameplay, tudo bem. Tudo bem. Tanto faz. Tanto faz. Boys and girls. Vou fazer ele pular aqui. Esse é um péssimo loop pra eu ficar, tá? Então, vamos só atrás de outro brother. Não tem problema. Tem certas chases que não vale a pena. Aí, o Oppression me avisando aí. Qual é o gen que tá regredindo? Ok? Peguei um cara no lugar bom. Eu gosto de pegar um cara na TL. Eu tô de babosa, né? Esqueci. Percebi agora. Tô com uma build anti-gen e babosa. Não é uma build, build muito forte, mas é uma build, cara. Definitivamente é uma das builds do Dead by the Line. Vou atrás dele. Tá todo mundo utilizando o Balance Landing agora, né? Salve. Já todo mundo meado. Também não pode ser tão ruim, né? Vamos curar seus safados. Tu foi pro loop bem forte, mano. Deixa eu passar o babosa aqui. Será que tu... Não. Ela me deu essa palette importante. Tem dois genes que estão quase terminando. Nós temos uma Mikaela, que é a bot. Aquele gene vai terminar lá. Eu não sei quem é que tá fazendo esse gene aqui. Eu não tenho como perder muito tempo com isso. E aproveitar que tem alguns caras meados. Vou ver se eu pego eles fora de posição. Tipo aqui agora. Meu Deus! Não tinha ninguém aqui! Como assim, brother? Cadê os brothers? Eles estão ali, né? O Preston tentou me avisar e tudo. Meu amigo! Os caras desapareceram! Vocês dois não vão conseguir pular aqui, mano. Vai dar medium volt. Toma. É o bot, pô. É o bot. O bot lupa perfeitamente aqui, tá? Eu juro que... Ele não fez o que eu imaginei que ele ia fazer. Geralmente, os bots lupam perfeitamente esse tipo de lupa. Eu tava procurando scotch de rook, sendo que eu não coloquei scotch de rook. Genial. Cara, eu acabei de perceber um grande problema de ter impasse junto com o pop. Um pequititito problema. Não posso chutar o gene. Aí o cara vai pensar que eu tô camperando, mas eu quero muito chutar aquele gene ali. Eu não posso chutar o gene que o brother... Porque fechou, né, pô? Eu vou comer essa parte aqui. Olha isso. Acaba sendo melhor pra gente. Eu ainda tô com o pop. Vou bicar aqui. Vamos nós atrás da... Prodete. Oi, Prodete. Esse é um ótimo loop para se lupar. Sim, com certeza. Eu acho que eu pego ela. Não. Não consegui roubar ela esse hit, não. Palhaço da beicita. Será que vale a pena ficar com tu, Claudete? Tu parece que sabe jogar. Tu parece saber jogar. Ai, Claudete. Tu tá me comprando... Jogou bem, Claudete. Jogou bem. Vou abandonar Chase com ela. Claudete Morel. Onde estão os brothers? Pô, eu disse que é God ficar passeando pelo mapa e tal, mas... Achar os brothers enquanto você passeia é melhor, tá? Mano, se tu desse um fast vault aqui, eu ia ficar impressionado. Porque esse é um ângulo bem difícil de dar fast vault ali. Eita, esse palette aqui é bom, viu? Esse palette aqui é bom, viu? Pô, eu tenho dois gants nesse tempo inteiro, cara. Meu Deus. Eu tô contra a bot. Que o bot não esteja fazendo gem, mano. Que o bot não esteja fazendo gem. Insta kill. Ai, não. Insta kill. Insta heal. Mas não era. Ele tava 9, não. Só. Se aproveitando dos... Nosso querido reswilhings. Estarei lhe dando mais reswilhings pra você. Vai lá fazer gem. Que ele é... Não vou querer ele, não. Ai, proibido. Você não pode tunelar, é proibido. Mas qual... Qual é o cara que... Eu não sei qual é o cara que acabou de sair do gancho, tá? Ele tá ali. Perdi o brother. Ele vai pular a janela que abriu agora. Vai dar slow vault. E aí toma. Ah, é o bot. Ah, é o bot. O bot ele lupa entre aços. Perfeitamente, né? Porque ele te veio pela parede. Graças a Deus ele não sabe dar fast vault. Quando derem o pet do fast vault nos botes... Acabou. Acabou pra gente. Tu vai estar fazendo esse... Esse... Chablau aqui, né? Obrigado. Ela sempre sai pra eu meter o pop no G. Pô, muito bom. E ela se cura, né? Então... Tá valendo. Ela se cura. Mano, eu fui lupado desse pallet. Eu não acredito nisso, cara. Cara. Eu fui destruído aqui, tá? Jogo muito, pô. Esse cara joga muito, pô. É streamer? Será? Criador de conteúdo? Um brother criador de conteúdo. Eu tenho que usar pallet. Eu quero a pallet. Eu quero a pallet. Eu tenho que usar a pallet. Não vai não, porque ele joga muito. A ballzinha. Ah! Perder a partida se ficar com esse brother. Ok. Um down nele só pra dizer que eu consegui, mas... O cara comprou a partida pra ele, pô. Espero muito que o bot não esteja... Mano, o bot... Ele pode estar me ajudando agora, nesse momento. Errando todas as skill check, pô. Isso seria sensacional se o bot estivesse fazendo isso. Eu não acho... Tem uns caras nessa partida que eu acho que eu não vi nenhuma vez, pô. Quantos pops eu já dei nesse jeito? Vários pops. Me lupa nesse loop aqui, pô. Esse loop aqui é sensacional, pô. É só tu não pular. E o cara pulando conseguiu me pegar. Ficou preso em quê? Ele tem balance landing. Mas aí tu toma stagger se tu cair aí. Não é eterno, não, esse balance landing. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Deixa eu botar no gunshot. Pô, tem um gen sendo 99 aqui, mano. Ainda bem que ele saiu do gen. Não, 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 não. O Enem tocou no gen, ó. Toma o pop, então. É muito bom dar pop nesse bicho, hein. Todo peitinho. Pra me dar a palette. Ai, que delícia. Olha, ele tá loopando em cima do gancho, pô. Vai salvar ele? Vai. Vai não. Não vai não. Ah, é outro brother. Tu ficou confuso com isso que eu fiz aí. Tu ficou... Olha pra trás, velho. É o bot. Por isso que ele olha pra trás, né. Pegar num... Ai, tem uma palette. Ai, eu provo de ser amassado por... Aquele gen já era. Eles vão perder tempo se curando. Por que não? Matar tu, bot. Ai, profe, se você é cuzão, tu nelou o bot. Meu filho. Não tem... O que fazer? Eu só tô atrás do cara que aparece na minha frente. Eu não tô pensando muito. É como eu falei. Você joga de espectro, você não pensa muito. Não... Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Tô dizendo que jogador de espectro não pensa. Calma. Ok. Ele é o gen que tá mais completado, né. Então vale a pena meter um pop nele. No dia que ele abrir. O confeito tá aí. Bem feito, cara. Mas até que eu tô elogiando. Ele tá bem feito. Tá bonito esse gen. Estamos fazendo aquele gen ali, né. Bora lá. Salve. O cara veio me beijar na boca. Um beijo de língua gostoso. Quantos ganchotos tu tem, mano? É, no endgame é assim. A gente vai perguntando esse tipo de coisa importante, né. Pra você saber. Quantos ganchotos tu tem. Não importa. Caiu rapidinho. Vamos botar ele aqui. Esse partido aqui vai ter... Duas escapes, no mínimo. Cara, no primeiro ganchoto... Estão tudo fazendo aquele gen ali, não tão? Tu salvou o cara com... Ah, é. Deliverance. Não tem nenhum brother ali. Eu vou usar o pop aonde? Eu tô escolhendo o gen aqui que eu vou usar o pop. Trabalho do endgame é importante. Estão tudo aqui, ó. Safada. Ih, rapaz. Tu tocou no gen e não tem DS. Tu vai ficar aqui que eu vou meter o pop. Ai, 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 ai. É porque eu só vi ele, né, cara. Nem sabia que tinha outro brother aqui. E se ele encostar no gen é outro pop, pai. Se ele encostar no gen é outro pop. Foda. Esse cara não teve sorte, né. Deu de cara comigo aqui. Outro brother foi pra onde? Não adianta não, macho. A distância tu ganha nessa janela. Porque ele não vai querer loopar em cima do gancho, né. Então vai chamar a Claudete pra salvar. A gente tem pouco tempo aqui pra terminar essa jazinha. Tu não vai pular isso aqui, nem fudendo. Blau. Puxei aí pra ver se ele tinha um DH, né. Não salvou ainda o brother. Ah, é porque ele tava fazendo aquele gen muito longe, né. Ele tava fazendo o gen muito longe. Ok, ok. Pelo menos três escape o cara não leva, pô. Três escape o cara não leva. Será que eles foram correndo pra aquele outro gen? Pô, mano, eu achei tu, mano. Eu só achei tu, cara. Ai, é tuneleiro safado, otário, cruzão e tal, não sei o que. Foi porque eu só achei tu, mano. Eu vou dar a chance do outro pegar a hatch. O cara sumiu. O outro sumiu. É, aí ela fica com a hatch, a Claudete. Sentimento ruim pós tonelação. Tá bem aqui. Oiêêê. Sao, velho? Sao, velho? Deu vontade de fechar. Eu não vou negar, deu vontade de fechar. Contra SWFs e times mais suados, o espectro apanha, o que é normal pra maioria dos killers, com toda certeza. Porém, contra qualquer time que não seja suado, é uma delícia utilizar esse boneco. Se você quer desligar o seu cerebrim e só bater um osso espinhal de um brother na cara dos sobreviventes, utilize o espectro. Nesse momento, eu entendo perfeitamente por que vocês gostam tanto desse boneco e mudando d'água pro vinho. Nós temos atualmente o Man Adriana, que é o jogador mais odiado do Dead by Daylight. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela, agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. Tchau, tchau.